Música Aqui ao meu lado está o Niltinho Ubirajara, que é o coordenador arquidiocesano do Terço dos Homens. Niltinho, 10 anos desse encontro arquidiocesano, né? Qual a expectativa que fica para esse momento, depois também de muito tempo aí organizando este evento? É, realmente foi bastante tempo, muito trabalho, mas estou sentindo que vai ser muito compensador. Porque a expectativa está ótima, o pessoal está chegando muito e graças a Deus acho que vai ser um grande evento, um grande encontro dos Terço dos Homens, nosso arquidiocesano de Rio de Fora. Niltinho, você compôs também um hino, que é o hino agora do Terço dos Homens Arquidiocesano. Como é que foi aí essa composição para você poder compor esse hino? Exatamente, na verdade esse hino compuso, que eu gosto bastante de escrever, foi para a paróquia de São Pedro, São Pedro Apóstolo. Mas o Dom Gil ouviu e achou melhor introduzir para a arquidiocese de Rio de Fora. Então hoje vai ser executado aqui para ver se o pessoal aprova. Niltinho, como que foi aí a ideia de trazer o padre Antônio Maria aí para essa décima edição do Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens? Pois é, a princípio eu consultei o Dom Gil e sugeri a ele que, por ter uma data de 10 anos, nós deveríamos ter uma atração melhor, fazer uma festa diferente, vamos dizer assim, né? E surgiu vários nomes, eu falei, vamos trazer um nome expressivo da música católica, né? Aí surgiu vários nomes. Como o Dom Gil é amigo particular dele, nós achamos melhor trazê-lo e foi concretizado esse grande encontro aqui com a vinda do padre Antônio Maria para esse nosso evento, nosso encontro. Fernando Goretti é Relações Públicas do Terço dos Homens e também membro que reza o Terço. Fernando, há quanto tempo você reza o Terço e o que isso mudou na sua vida como membro do Terço dos Homens? Hoje eu já estou presente no grupo há três anos já. Minha vida representa muito. Eu vim de um grande problema, de uma doença que hoje é característica de nossa vida, que é o câncer. E foi onde que eu, já como era católico, mais ainda me forçou a buscar a Deus mais presente em minha vida. Além da oração que você participa do Terço dos Homens, você também doa o seu trabalho como Relações Públicas? Sim. Recentemente, agora nessa nova equipe que agora nós estamos à frente, Dom Gil também me aceitou como Relações Públicas do Terço. É a posição que ocupava por outra equipe, agora sou eu que estou nessa nova função. E com muito orgulho, exercendo aí essa função, onde a gente hoje está estimando ter em Juiz de Fora, que representa 93 paróquias aproximadamente, Arquidiocese de Juiz de Fora, cerca de 4 a 5 mil homens. Muito obrigada. Eu que agradeço e peço a Deus que corra tudo bem, que é o nosso desejo. E que a gente possa encher esse pátio, que é a nossa ação. Porque sem Deus nós não somos nada. Para o ano de 2019, foi anunciado como a cidade que vai receber o 11º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens, a cidade de Mar de Espanha, a paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês. Aqui ao meu lado está o coordenador do Terço dos Homens de Mar de Espanha, o Denilson. Denilson, qual a expectativa aí para 2019, né, o Terço dos Homens lá da paróquia de Mar de Espanha receber esse Encontro Arquidiocesano? É uma vontade nossa, porque no próximo ano nós já estamos fazendo 10 anos de terço também. Então, para a gente é uma grande alegria, né? Aqui também comigo está o Luiz Gonzaga, que é mais conhecido como Tim Maia, ele que é vice-coordenador do Terço dos Homens lá de Mar de Espanha. 10 anos, então, do Terço dos Homens da paróquia no ano que vem, 2019, né? Como é que fica aí? É uma alegria poder receber o Encontro que vai reunir todas as paróquias da Arquidiocese. É, em torno disso vai gerar uma grande expectativa, que o nosso povo, mas para um povo muito religioso, e a cidade vai estar pronta para receber, né, todos que serão convidados. E Mar de Espanha, como sempre de costume, por ser uma paróquia santuário, ela já está acostumada com grandes realizações. Se Deus quiser, acredito que faremos um grande encontro e contamos com a presença de todos vocês. E a expectativa, então, é muito grande? Muito grande, se Deus quiser. E o nosso paroco lá, né, o Padre Anderson, ele provavelmente já está dando as suas prévias já para que aconteça um grande encontro em Mar de Espanha no ano que vem, se Deus quiser. 2019, 10 anos do Terço dos Homens em Mar de Espanha, se Deus quiser. E o 11º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens, no Santuário da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Mar de Espanha. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, para a minha vida, no meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto